Agora chegou a hora de falarmos sobre uma outra situação. Os hadares espalhados pelas cidades do Paraná foram discutidos na última sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado. Acompanhe. Não é de hoje que as fiscalizações eletrônicas de velocidade dividem as opiniões das autoridades. Nesta quarta-feira, a deputada estadual Flávia Francisquine usou a tribuna da Assembleia para falar do que chamou de indústria de multas e também relembrar a sua tentativa, ainda como vereadora, de abrir uma CPI para investigar os hadares de Curitiba. Infelizmente, por não ter essa CPI, a gente também não conseguiu prosperar com o nosso projeto de lei. Nós temos ainda lá o nosso projeto, que continua tramitando, porque graças a Deus a gente tem vereadores lá muito sérios. E esse projeto de lei é para que o Executivo, todo dia 10, no caso a Prefeitura, através da Secretaria de Competência, que seria a Secretaria de Trânsito, no caso a CETRAN, todo dia 10, eles mostrem, através do portal de transparência, para que está sendo aplicado o valor, que é muito dinheiro, o valor dessas multas. A deputada ainda criticou os radares que possam eventualmente confundir os motoristas e conta que já teve a sua carteira de habilitação caçada por causa do excesso de radares nas vias. Para a deputada, o Poder Legislativo também pode atuar para avançar nesse sentido e conseguir uma transparência no controle das multas. Para que a gente traga a administração aqui e que nos mostre, então, para onde vai esse dinheiro. Se eles conseguirem mostrar para a gente a administração de que esse valor é aplicado, de repente, dentro da educação no trânsito, se é aplicado dentro de obras, na linha verde, de repente, que está aí 15 anos debutando já, a gente pode fazer até uma festa de debutantes ali, porque até hoje não foi concluído. Aí a gente não vai ter mais o que indagar. Mas hoje eu digo que a gente tem sim uma indústria de multas aqui dentro. A gente sabe que o radar existe para educar o pedestre, para educar o motorista, mas tem que existir uma razoabilidade e isso não existe. Ainda na sessão plenária desta quarta-feira, o deputado Romanelli também foi na tribuna para falar sobre a situação dos radares aqui no estado do Paraná. Mas para ele, eles são de extrema importância para segurar a vida no trânsito. Muitos, de forma demagógica, falam contra a existência de radares nas cidades e nas estradas e falam sobre uma indústria das multas. O fato concreto é que os que são multados se sentem ofendidos como se estivessem sendo agredidos. E, na verdade, o que existe é o descumprimento da legislação. Quem não descumpre a legislação não é multado. O Romanelli ainda ressaltou que as estradas do Paraná estão sofrendo com a falta de policiamento e que isso acarreta em uma má fiscalização, que é extremamente necessária para manter a segurança de todos nas rodovias. Muitas pessoas têm perdido a vida. O bem maior que nós temos é a vida. E o respeito à legislação de trânsito, respeito à velocidade das vias públicas, sejam rodovias ou ruas nas cidades, ela é fundamental para preservar a vida. Nosso estado, nesse ponto, está muito atrasado em relação a outros estados. Todos os estados estão com uma legislação mais avançada, com maior fiscalização, e nós, efetivamente, estamos precisando da segurança para preservar a vida das pessoas.